Música Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos da TV Cultural Chico Museu Mais um vídeo recebido, portanto começamos aqui pelas caixas Mas antes disso vou dar um recado aqui Nosso amigo Ariel de São José dos Campos, São Paulo enviou 100 reais para a Dona Maria de Jesus Lembrando que eu vou lá muito em breve, não foi possível nessas duas semanas Mas muito em breve eu estou indo lá deixar os 100 reais para a Dona Maria de Jesus Lá em Marajá dos Almeiras Portanto quem viu nosso amigo Ariel de São José dos Campos, São Paulo Você vai ver nos próximos vídeos de recebido, até mesmo uma visita lá com ela, tá certo? Desde já, muito obrigado E a nossa amiga de Guarulhos, a nossa amiga de Guarulhos, a mesma que mandou essa caixa aqui Ela também mandou 70 reais lá no Pix, nosso amigo Eric Que é o artista plástico lá de Batalha Piauí No entanto ela pediu para não falar o nome dela, é só identificar como amiga de Guarulhos 70 reais lá no Pix, nosso amigo Eric, o artista plástico de Batalha Piauí E também enviou essa caixa aqui com presente para mim, o Chaguinha Pescador Que está vindo lá do nosso amigo Maurílio Lima, lá do AP03, que é o Instagram dele, AP03 Maurílio Lima, que é de Fortaleza, Ceará E aí, vamos já abrir aqui o Chaguinha Pescador Então aqui, Chico, obrigado mais uma vez Gente, eu estava com alguns dias, né Chico? Mais três semanas que sem aparecer nos vídeos da TV Cultural Chico Hoje eu estou de volta, viu? Eu já quero aqui agradecer o Chico por ter deixado eu em casa ali A gente está ampliando o projeto dos peixes A gente está construindo mais tanques Já quero aqui agradecer o nosso amigo Rodrigo Ferragens E o meu amigo Cite Cesário Gente, vocês não querem saber da alegria e satisfação Eles acabaram de me doar mais dois material de tanque Material para mais dois tanques, digamos assim É o mais certo, né? E aí a gente está por lá Graças a Deus eu consegui o pedreiro Para vir fazer o meu serviço Porque até então está difícil, viu Chico? Encontrar pedreiros Ainda mais na área de construir tanques Que é uma raridade Para as pessoas A gente está começando a fazer agora E aí poucas pessoas Querem tomar conta do serviço Querem tomar conta da responsabilidade Porque ainda não fizeram Ficam com receio, com medo de errar Mas graças a Deus o pedreiro que já havia construído outros tanques Está lá com a gente Já estamos finalizando o segundo E aí depois é só fazer o filtro e colocar peixe E assim ampliar o projeto Graças a Deus Acabou de vir peixe para ali, né? Acabou de vir peixe aqui para a família Museu Será que nosso amigo Nonato da Metalúrgica Né? Nosso amigo Carnaúbas Assiste nossos vídeos e tamo ali um banho com a meninada Com banho Lá parece que são 16 filhos, parece Não, brincadeira Só três, parece dois Ei, Nonato Eu me lembrei da voz de luz Menino, tu já vai começar A voz de luz, ela leva até uma série de minhas brincadeiras Que tem essa susto, viu? Pois é isso aí É isso aí Nosso amigo Rodrigo Ferraz Exatamente, Maurílio Lima Verde Lá no Instagram está AP03 Fortaleza, Ceará Que faz esse trabalho maravilhoso E vamos abrir lá, Chaguinha Pescador? Vamos lá, vamos abrir Está vindo a nossa amiga de Guarulhos De Guarulhos É, de Guarulhos Ela encomendou diretamente nosso amigo Maurílio Lima E aqui está Eu trouxe uma pequena faca para abrir, viu gente? Eu achei engraçado Ele vai buscar a tesoura e acabou substituindo Uma pequena faca E aí está aqui o nome Chico Museu Vem na caixa postal 01-764-180 Esperantina, Piauí E aí até onde eu sei É uma peça para o Chaguinha Pescador e outra para o Chico Museu Espera aí, que será o que é, né? Ah, muito cuidado Porque arte é arte Senhoras e senhores Aqui tem uma arte Segura aqui Ah, deve ser para mim Uma máquina fotográfica? É, é mesmo Espera aí, tem mais coisa aqui Ah, e tem a alcinha de pendurada Nossa, isso já nós vamos montar aqui Para a gente mostrar em detalhes Pronto, então Ah, já estava escrito aqui Chico Museu e aqui para o Chaguinha Pescador Está acertado Já está ainda esticado Fiquei para o Chaguinha Você mesmo vai abrir Eu mesmo vai abrir E agora eu vou mostrar a minha Nossa, uma obra de arte Fazer uma máquina fotográfica Com esse Com esse ferro aqui, olha só É, aqui a frente Olha aí, gente Mostrar mais de perto aqui, ó Aqui uma máquina fotográfica Nossa, amei Amei, 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 amei Muito criativo Parabéns, meu amigo E Maurílio Lima Será que o meu é um negócio de peça? Nossa, muito perfeito Muito lindo E aí ainda bota aqui uma alça aqui Chaguinha está abrindo aqui Eu abrindo aqui o meu aqui aos poucos Amei, muito obrigado Muito obrigado aí a nossa amiga de Guarulho Muito obrigado nosso amigo Maurílio Lima Lá do Instagram AP03 Por esse trabalho maravilhoso Ah Eu sabia que era alguma coisa em relação a peixe Aqui é o pescador, ó Sentadinho Chico Calma aí, tu já chegou até a tua foto, cara Olha aqui Não, é incrível, incrível Olha aqui Vou mostrar mais de perto aqui, gente Olha só É Que bacana Eu tiro o chapéu para as pessoas criativas Porque além da criatividade Tem que ter toda uma paciência, né Uma habilidade para Confeccionar uma peça dessa aqui Uma obra de arte, né? Uma obra de arte Uma obra de arte Quando se fala de obra de arte A gente lembra também Nosso amigo Júlio César escutou Aqui como é mesmo? Pescador de sonhos 11 de 2023 Aqui é o Instagram, né? Arroba AP03 É Arroba AP03 É lá no Instagram, nosso amigo Eu já olhei lá o Instagram, gente Porque ele tem lá de obra de arte É impressionante Está incrível Recomendo você ir lá Rapaz, eu fiquei encantado aqui pela peça Olha só Meu Deus do céu, olha só Aproveitar e tirar uma foto também Bota aí em cima e tirar uma foto também Isso, siga uma foto dele aqui Pronto Está registrado Muito obrigado mesmo Nossa Engraçado Aqui ó, eu acho que é o boné Sim, sim, o boné Rapaz Está com a mochila nas costas Está com a mochila nas costas Rapaz Impressionado Impressionado É bom É bonito É bonito Muito bonito mesmo Pode ter certeza disso Muito bem feito A criatividade É o cearense, né? O cearense quando é humorista Ele é artista, né? É artista, é verdade Rapaz, já precisa conhecer aí a região do Ceará Onde é a fábrica de De talentos De tantos talentos, né? É verdade Tanto na música Como na A chama aqui no No humor É no humor Na arte plástica Aqui, exatamente Meu Deus do céu É impressionante Parabéns Ceará Parabéns Ceará Um abraço a todos E agora vamos abrir aqui uma outra caixa Que está vindo Muito obrigado nosso amigo de Guarulho aí Muito obrigado nosso amigo Maurício Lima Obrigado mesmo Vou mandar um pedaço Vou ficar com ele aqui, ó É Muito obrigado Rapaz, eu fiquei encantado Uma fada que foi feitado Pronto, aqui uma caixa Acho que ela pesa mais de 10 quilos Que está vindo Que está vindo, senhoras e senhores Tenta ler aqui Porque a caligrafia Que eu não consegui ler muito bem E lá do Rio Grande do Sul É, o remetente é Michele de Souza Ah, Michele de Souza Exatamente Ela enviou no dia 30 de novembro Michele de Souza Lá do Rio Grande do Sul Pois pronto Vamos abrir aqui? Vamos abrir Não está destinado para quem é a caixa Devemos olhar Às vezes esquece desse detalhe de olhar Porque às vezes tem mim no cantinho Para fulano, fulano, fulano Você ficou na Na próxima embalagem Rio Grande do Sul Aqui no Rio Grande do Sul Lá de Porto Alegre Canoas O Ceará tem canoa quebrada, né? É E ali no João Murado tem carro quebrado Na região aqui Nós temos a localidade chamada de carro quebrado Nossa amiga Ah, está dizendo aqui que são roupas Agora vamos ver para quem Para quem são as pessoas Vamos só verificar o papel aqui por fora Se é destinado para alguém já Vamos colocar aqui Mas é um peso Não, não A gente não viu para quem é aqui por fora Tem mais peças aqui Agora vamos olhar por dentro Eu acho que é peças de máquinas fotográficas Em relação a fotografias Ah, sabe o que eu me lembro? Eu acho que foi o Museu de Máquinas Fotográficas Ah, agora que eu me lembrei Exatamente Michelle de Souza Pegou meu endereço para enviar Ela até me enviou as fotos Eu anotei o seu nome no papel Para quando a caixa chegar Eu já ir direto Mas aí Aqui está Vou levantar aqui um pouco Meu Deus do céu Olha só Acho que pesa assim Ah, de 10 quilos Eita Eu já vi aqui uma novidade Uma blusa Uma blusa com a logomarca Da TV Cultural Chico Museu Eita E vai vestir logo? Ah não, agora vai atrapalhar Não, vai vestir Linda, linda, linda Olha aí A gente, a melhor slogan que eu já tive É essa daqui Por quê? Porque a minha ideia era sempre ter a bandeira do Piauí Do meu querido Piauí Inclusive a gente está fazendo uma música aí Eu juntamente com nosso amigo Silvanei Aqui da região sul do Piauí Nós estamos fazendo a música em homenagem ao Piauí E muito linda E muito linda a lobo Muito linda Meu Piauí Meu grande amor Valeu Silvanei Ó, muito obrigado Nossa Eu vou até vestir ela logo Isso Depois eu Tirando aqui os amparatos de fotografias Para vestir a camisa da lobo Muito obrigado pelo carinho Pelo amor Pelo carinho É verdade As pessoas se preocupam Faz com tanto amor Manda pelo correio Olha aí Com certeza E tem surpresa por isso Com certeza Porque imagina Vou pesar isso aqui Olha, já vi aqui uma Antiguidade Uma raridade aqui Meu Deus do céu Olha isso aqui, gente Eita Gente, eu coleciono máquinas fotográficas Cada vez as pessoas sabem Que eu coleciono Me enviam suas máquinas A gente tem um museu das máquinas fotográficas Aqui no estado do Piauí E tem um espaço Que a gente construiu somente para isso Eu sempre dizia Se um dia eu tivesse a oportunidade Na vida eu construiria dois espaços Era um espaço para preservar a minha história Que é as máquinas Enfim, as fotos E o outro espaço Era um espaço Relaxamento Cascata E as duas que a gente está realizando É esse sonho E esse sonho Quem me ajuda a realizar É cada um e cada uma Que está aqui na TV Cultural Chico Museu Se não fosse vocês aqui no canal Nem saberia quem era Chico Museu Não saberia dos seus projetos Suas ideias Então Muito obrigado a todos A todos A todos De me fazer realizar esses sonhos Porque caso contrário Como eu disse Não seria possível Espelho, espelho meu Com certeza Deve mudar É isso Exatamente Eu acho que ele é de estúdio fotográfico Porque Medidor de pressão, né? É É Mas vamos ver Repetir Vamos lá Eu acho que sim Certamente está funcionando Já tinha as crianças ali Aqui deve estar funcionando Eu acho que sim Está novinho aqui Novinho De vez que pode realmente Medir a pressão Viu? São tantas coisas Etc, etc E temos que dar uma corrigida Pelo menos, né? Com a corrigida Dá uma verificada Que está Com certeza está funcionando Aqui é um flash Gente, isso daqui era tão caro Nossa Antes da Da era digital Uma marca fotográfica Nessa daqui Custava aí uns Seis, sete mil reais Uma peça dessa daqui Aí vem a era digital E essa daqui Vem para o museu Algumas pessoas Vem aqui e me perguntam Ah, mas essas macras funcionam? Essa daqui com certeza funciona Só que é analógica É a filme Para revelar Para revelar o filme Imprimir uma foto Acho que custa aí uns trinta reais Onde você poderá estar No digital Por dois reais Essa impressão, né? Exatamente Gente, mas na verdade O museu veio e foi arquibido Essa caixa Porque é tanta coisa Nossa amiga Michele de Souza, né? Michele de Souza Do Rio Grande do Sul Nossa Veio que longe Aqui é um É um receptor de De hi-fi, né? Isso Tem uma carta aqui dentro Ah, não? Acho que era a questão do Isso Do Aquele documento Que a gente assina Olha Vai guardar aqui Que se que futuramente Também só vai ver Os museus É, exatamente Com a tecnologia Com avança aí Isso já é funcionando A gente usa também, viu? É Tá tudo na caixa Tudo ok Com controle remoto Ela fala Ah, Chimus Eu vou te mandar aí tudo E você guarda aí Porque são peças Que se não fossem as ideias De museu Estava tudo no lixo Pra avisar Que as crianças Estão muito felizes ali, viu? É As crianças estão banhando Ali na piscina Estão aproveitando A criançada gosta Aqui é como se Um receptor de antena Isso Olha, rapaz Eita, gente Olha só Já esse daqui É o mais atual Esse daqui É o mais antigo Mais antigo De medidor de pressão Nossa A primeira coisa Quando você chega Num hospital Num posto de saúde É, primeiro lugar Medir a pressão Medir a pressão Se a pressão estiver bem Não, aguarde um pouco Isso Olha o famoso Disque man Disque man Gente Eu não conheci essa peça Aí não, viu? Pra tocar o CD Quem não tinha Ô, meu Deus Tá ventando bastante Se o celular cair A gente apanha, viu? É Pronto O disc man E o walkman Agora isso aí eu lembro O disc man Era pra tocar o CD Ou o disc man Era portátil, né? Você tava aqui Ligar o tom de ouvido Mas primeiro veio aqui O walkman Que é pra tocar Fita cassete Fita cassete Exatamente Eu posso ir Um desse aí ainda, viu? Rapaz E aqui é de um abajur Só botar a lâmpada daqui Ah, e tá aqui a parte do abajur Isso É feito com as fitazinhas Descolou uma parte aqui Mas depois a gente Remonta novamente aqui Deixa eu escutar aqui Senhoras e senhores Meu Deus do céu Olha só Ai, que peça essa aí? Aqui eu não sei te dizer Mas é alguma coisa Que divide a internet Pra outro computador Deve ser Mais uma caixinha É outro também Igual ele aqui, ó Isso Nossa Pronto Tem mais coisas Que poucas pessoas Guardam isso daqui Tem mais máquina A maioria das pessoas Ah, joga no lixo Ah, joga Olha só Então a cultura geração Que tá vindo aí Que vai vir Que tá por vir Só vai ver se vem aqui No museu das máquinas fotográficas Até então a era digital Tá cada dia mais avançando A tecnologia Até que até o nosso celular digital Poderá ir pro museu Olha aqui Pra museu Não sei Deve estar funcionando É um kit de De máquina De cortar cabelo De máquina De cortar cabelo Olha só Gostei do estojozinho aqui, viu? Joguinha pescador Vai testar Vai que tá funcionando Pode ter É Vou botar aqui Depois a gente vê Mais outra peça Ainda na caixa Olha só É um microfone Um microfone sem fio Isso Ah, disquete, gente Olha só Isso daqui é o disquete? É, isso daqui é o pai Do pendrive, gente Antes a gente botava Nossos arquivos aqui dentro E aí o computador Tinha que receber isso aqui Aí depois é o pendrive Agora é o cartão de memória Se a gente pudesse contar A linha do tempo Era muito incrível, né? Da pedra lascada Pedra polida Pedra, não sei o que Pra era digital É É uma avança Nossa Gente, a caixa Tava cheia mesmo E aqui São os cabos aqui Agora Aqui com o microfone Uma televisão Gente Você assistia televisão Na vizinhança Porque você não tinha uma dessas Ainda tinha que olhar Pela brecha da porta Porque às vezes, né? A pessoa não gostava Que você ficasse na calçada Ou dentro da sala Assistindo Usavam Nesse interior Usavam bateria Agora imagine hoje Uma televisão De 60 polegadas Com uma dessa aqui Rapaz, a diferença é grande Exatamente E tem gente na troca ainda Porque acha pequena Uma de 60 É Tem muita gente Às vezes diz assim Ó, troquei de televisão Pra eu assistir os vídeos De vocês Muito obrigado Agora eu tô na tela grande Melhorou muito A gente fica só com uma cara Maior na tela Porque no celular A gente é bem pequenininho E aqui é o famoso É Como é que chama isso aqui? DVD O famoso toca DVD É E a gente queria ouvir A gente Exatamente Aparelho de tocar DVD A gente queria ouvir As bandas Queria ouvir um documentário Já em DVD Porque antes Era fita VHS E aquela emoção De Nossa, como mudou Como Muito obrigado Nossa amiga Michelle Souza De ter compartilhado Suas antiguidades Com a gente E o nosso projeto Aqui é Preservar Pra quando um dia Você vier aqui Olha só Relembrar Que essa marca Tá muito show demais Na verdade Tudo aqui tá maravilha São São peças ali Que vai ser colocada ali Que muitas pessoas Quando vem Já querem conhecer O museu Porque às vezes São pessoas que mandam Alguma peça E querem rever a peça Ou até mesmo Nem rever Querem ver outras E outras Outras peças Que a gente já tem Muita peça ali Bastante Bastante peça Em relação a máquina Se fotográfica Tem vários tipos Modelo Marcas Filmaduras Filmaduras Eu acho que a primeira É aquela que É tipo uma sanfoninha Aquela lá Acho que é a mais antiga Então se você tem Uma máquina fotográfica Por aí na sua gaveta Não trecha mais Não funciona mais Uma filmadura Qualquer coisa Que relacione Até mesmo O nosso amigo Enviu Que um flash Esse flash Ele é acoplado Aqui em cima Da máquina fotográfica Então se você não sabe O que fazer Mande aqui para o museu Aqui das máquinas fotográficas Aqui no estado do Piauí E as informações De como enviar Estão aqui na descrição Do vídeo Estão todas as informações E aí você vai fazer parte Também do nosso museu Muita gente está mudando as marcas A gente está organizando Tudo direitinho ali Tá certo? Muito obrigado a todos aí E acompanha o vídeo Que vai entrar agora As visitas Que a gente foi lá Entregar Tá certo? E dizer que muito em breve Tem mais vídeos recebidos Muito obrigado Nossa amiga Amiga de Guarulhos São Paulo Obrigado aí Nossa amiga Michele Souza Do Rio Grande do Sul Muito obrigado Pelo presente de final de ano Um presente de Natal Isso aqui são presentes maravilhosos A gente que tem toda uma história aí De museu Ah, por que Chico Museu? Porque gosto do antigo Inclusive quando eu chego Nas casas por aí Pela primeira vez Nas aquelas casas mais antigas Eu já estou de olho No quintal Na prateleira Na sala Se não tem algo Antigo Que a pessoa possa negociar Possa doar Então É uma questão de De vocação mesmo É, exatamente Muito antes do canal Acho que antes do canal Já tinha o museu Depois perdeu as peças Mas sempre assim Levou o nome de Chico Museu E hoje Graças a Deus Está tendo a oportunidade De já construir o espaço Para colocar as máquinas fotográficas E assim é a vida Agradeceu O artista plástico Que fez a peça Gente É lá no Instagram É Arroba Ap03 Olha só gente Maurílio Você pode entrar lá Você pode entrar lá E ver essas lindas peças Feitas aqui Feitas pelo nosso amigo É Rapaz Sem palavras Amamos 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 Com certeza E aí fica também Restrado a máquina fotográfica Fica restrada a máquina fotográfica O nosso amigo artista Maurílio Do AP03 Em Fortaleza Ceará Perfeito Perfeito Eita que ideia maravilhosa E se você visitar o Instagram dele aí AP03 Arroba AP03 Nossa É cada ideia assim que A gente pensa que é até um sonho Mas é obra de arte Muito obrigado E acompanha o vídeo Meus amigos Se você não é inscrito Se inscreva na TV Cultural Chico Museu É em Roma Dois milhões Já passamos de um milhão De setecentos e dez mil pessoas Chico Web não Tá bem Chico Web chegando a cento e quarenta né Chico Web já passou Chico Web tá chegando a cento e cinquenta mil amigos E o Chaguinha Pescador Tão chegando a cento e quarenta meus amigos Tá pertinho pertinho viu É só você que tá assistindo esse vídeo Que ainda não é inscrito Deixa aqui o convite a você A se inscrever lá no nosso canal Seja mais um A tá com a gente Agradecemos E ficamos muito felizes com você É inscrito lá no nosso canal Tá certo Chaguinha Pescador no YouTube galera Obrigado Olha Obrigado Valeu valeu Acompanha o vídeo Eita meus amigos Estamos aqui na cardona Mas você tá um pouco feliz hoje né Um pouquinho só Um pouquinho né É Mas dá pra ver que o sorriso Semblante melhor aqui Melhorou um pouquinho né Pronto Porque você sabe A gente passa todo dia Todo dia é Passando baixo Passando meio doente Aí é pior Como é que tá por aqui As coisas Os alimentos A cozinha Moço é um alimento que tá muito bem Dizem que tá bem Hoje tem um pouquinho De feijão ali Que eu peguei no começo Ali tem duas moças Tem Quem é a cada ali São as minhas moças Pois é Mas ela ali quem é A Adriana A Andressa E a A Adriana E a Manoel Meu Deus Você tem dificuldade de É Não é porque eu troco o nome dela Ah certo Hoje tem outra filha sua Que é a mais velha Que tava aqui né Tava Ela disse que um dia Foi na minha casa Eu não lembro Pois é Foi bem antes da gente Se conhecer né Ela já procurava socorro Lá né Pra Dona Mazé Que tem dez filhos E aqui com você Seis ou é sete É oito Oito É dez Com um do Amai Rei É eu e o Rei Conto com a gente Dez Ah no entanto São oito filhos Dez filhos Ah sim Dez filhos Aí saiu três E ficou oito Ah entendi Aí comigo e o Zé Faz dez Entendi São dez filhos Com um casal Doze pessoas Bom no entanto A nossa amiga Anônima de Bauru São Paulo Mandou aqui pra você Cem reais Pra você comprar De Alimento De alimento Alguma coisa Te repressando pra casa Pois é Daqui a pouco Acabou pra comer Mas eu compro Mas tá lá E o caldo de hoje Caldo de hoje E aí não tem surgido Algumas doações Pra cá Os amigos Os vizinhos Bom dia seu bombeiro Bom dia Bom dia né Bom dia seu bombeiro Ah sim Essa caixa Que é cheia de roupas Pra costurar Não é só Retalho de pão E esse daqui Daqui a pouco Que é um retalho de pão Mas é pra você entregar Ou é Não é só que eu ganhei Aqui eu boto Retalho de pão Ah você ganhou Eu boto remédio Em roupas Sabe Sei sei Aí vai tirando Daí os pedaços Tô tendo os pedaços Daqui ó Aí vão botando Aqui o negócio Que é um motor aí Que em cima Que não deu o olho Pronto Foi nossa amiga Anônima de Bauru São Paulo Que lhe enviou Cem reais Dona Mazé Guarda o papelzinho aí Viu Tá bom Obrigado Mais um De nada E restar aqui Que a senhora Me deu aqui Um tapete Você tá com vergonha De que desse tapete Um tapete De somunho Não é porque é feio Não Não é feio A gente foi Do cheiro de pão Que tava aqui dentro Na verdade Se você fizesse mais Você poderia até vender Não, não Não é porque a tirinha de pão Não é todas as restrições A tirinha de pão Que é mais tiro de pão Peça mais tirinha de pão Olha gente O tapete que ela fez Com tiro de panos Mas você usa uma agulha É, agulha de crochê Ah certo Bem grossa Acho que eu tô entrando aqui Eu vou mostrar pra você Não Faz vergonha mulher Um artesanato Feito com as mãos Aí ó Você disse que é pra eu Sentar em cima né É Muito obrigado É Tá fazendo outro aqui É porque aqui é só Tira de pão As tirinhas de pão Sim O tecido do pão Eu pego e eu posto Que ele é Engorrendo assim Faz as tiras E vai descendo aí Aí fica assim Olha o que fica Quando eu termino de costar Olha só Não Fica igual a novela Pra você ver As tiras de pão Sei É só cortando E comentando Aqui é um trabalho É uma arte É o que a gente dizia agora Mas você ficou com vergonha De que? É que eu achei feio Gente que ela não queria Nem que eu mostrasse Porque disse que está Faz Não Eu achei feio Continue fazendo Pra você ver as coisas Imagine você Botar outras cores Aqui pelo meio É um negócio Eu não tenho dinheiro Pra comprar os tecidos Que as cores pra fazer né Sim É que foi a tira de pão Que a minha comadre Mandou pra mim Aí tem esses Tensos Tire Onde tem pra emendar O emendo Sim Pois peça mais tira de pão Na comadre Porque Lá de fazer obra de arte Você ocupa a cabeça Aquele óculos seu é? É que foi um Descanso de vista Que eu ganhei Sabe? Descanso de vista É Bote aí Eu tenho Bote aí Eu tenho uma consulta de vista Olha aí gente A dona Ficou diferente Deixa aí mulher Seu bombeiro gosta Esse é o bombeiro Aqui ó Venha ver aqui de pé Você já viu Aí eu Oi Tá bom Esse é o bombeiro Eu tenho uma consulta de vista Ele aprovou Você nem disse nada Não Pra que? Aí eu Já fui pra televisão Já fiz a consulta de vista Já fiz Sabe? Sim Aí tem só A consulta de vista Eu compro a parte Eu não compro Eu não compro Eu não estou tendo Na condição E quem foi que lhe deu esse óculos? Nós daqui Foi a menina A menina que comprou Descanso de vista A menina que comprou Quando eu boto na minha vista Melhor mais um pouquinho Ah sim Aí eu tenho um problema de vista Eu tenho um exame Só que eu Só que eu não comprei Os óculos Porque eu não tenho condição E quanto é os óculos? Eu não sei Você tá só com a Eu não percurei ainda Sei Eu pensei que era esse daqui Já que tava valendo Não é não Aí a legislação tá mais Custa pra peste assim Eu falo Eu não enxergo bem Mas Vou meter ali Na agulha difícil Mas você tá me enxergando direitinho? Graças a Deus Ai Que bom É que às vezes Algum fica com muita dor de cabeça Aí fica os problemas Entendi Por enquanto é só mesmo alimento Né? É só alimento Pois tá certo meus amigos Muito obrigado Nossa amiga A nome é de Barul, São Paulo Muito obrigado a todos Acompanha o vídeo Que agora a gente vai pra outra região Seja Vem este ano Dando dele Dando pra ela E agora vem os Feliz Natal Né? É Feliz Natal pra ela E um Feliz Ano Novo Pra ela e pra todos Muito obrigado 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 E o seu bobeiro Feliz Natal pro senhor Viu? Você também Deixa eu te pegar na sua mão Você é de seu bobeiro É uma figura Ele é bem tímido Mas eu gosto dele assim Do jeito que ele é bem tímido De nada E acompanha o vídeo E olha só meus amigos Você que fazia dia Que não via aqui Nosso amigo Gil Gil dos alumínios Gil do Do alumínio Isso mesmo Do alumínio Exatamente Conhecido aí Mundialmente Conhecido mundialmente De vez em quando As pessoas perguntam por você E se tá fazendo já as peças Não está Porque já tem um dois anos Toda essa história aqui Do envolvimento Envolvimento do pé Do diabetes Acho que tem uns três anos Já parece Não Eu tava com três anos Que ela Vem me prendendo Assim Pra não fazer nada Assim Por causa do Alterada Logo uma Que as pessoas Dizem assim Não Alimentação Tu tende a baixar Não sei o que Só pra não ter condição De manter a alimentação Manter essa dieta A dieta Exatamente Aí eu faço Agora não Ela tá baixando E eu te Baixo e eu te Assim É desse jeito Aí Como eu tô Dizendo aqui O pé já tá Quais sarado Só um pouco Pra poder Finalizar mesmo Ainda bem que a boa notícia É essa Que tá sararmelitinho aqui Aí Você perdeu metade do pé Não é isso? Metade Assim Foi um pedaço Um pedaço assim ó O dedo dele assim ó Ah Eu pensei que era mais lá no pé Não é aqui não É aqui ó É só um pedaço aqui Porque foi tirar primeiro o dedão Lá do pé lá Aí depois Esses outros aqui Infeccionou Aí foi tirar Mandei logo Pedir Mandar não Ninguém manda ninguém Pedi lá o doutor Ali outro De Panaeva Aí ele chegou Ariosto É Ele não sabia que Ele disse pra mim Dei reto Não Eu não sei se vai dar certo Fazer Porque tudo é um processo Mundo Foi batido no raúx Pra saber até onde Tinha inspeccionado Né A conta se aprofundava Mas pra Ou Tirar só um pouco Ah sei Entendi Aí ele Bate no raúx Ele diz assim Depois foi lá Dê Eu fui pensar no caos Queria tirar só dois dedos Sim Que os dois Tavam boas Fui pensar no teu caos Aí eu tinha Dito pra ele Que um rapaz Que Teco de enfermagem Tinha dito pra mim Que era meu Tirar lá Por causa que Era meu De saramar ligeiro Isso aí No entanto Não tá sendo fácil Porque todo dia Tem que ir a cidade Fazer o curativo Curativo É E daí A gente chega assim É igual aquele Dizente Conta a história Da gente Só a gente Meio que sabe O dia a dia Sabe assim Da gente chegar Todo dia Tá lá no portinho Tem aquele Gás que a gente Não tem De gasolina A mãe ajuda Volta Aí a gente Tem que fazer No mínimo detalhe Assim Pronto E agora Desenvolveu também Um problema Aqui no olho Direto No olho esquerdo No olho esquerdo Aqui assim Rapaz Na hora que eu olho Assim na casa Dá dói Lá dentro Na mina Aí vai ter que O médico falar com ele Que tá acontecendo Segunda-feira eu vou Quanto menos você pegar Aí melhor Quanto menos você pegar Não Eu não tô pegando Não Tô atampando aqui Pra não poder olhar Pra ir direito Mas tá próximo Do seu olho E as mãos Não E que as mãos Questão de contaminação Bom Aí tá Agora Eu tava dizendo ali Quando uma coisa Remiora em mim Um outro explode Não sei o que É isso não Eu não sei Não sei Arracacei na minha cabeça Que foi que eu fiz Tão de errado Que não A saúde não vem né E pra quem tem pressa De trabalhar Eu olho lá Pra vocês Não é no lugar Onde eu trabalho Lá a mãe Lá que a mãe Argoaria Lá a mãe Farrascou Lá assim Lá Mas nós não Porque me dá Aquela tristeza Tão grande Aí É desse jeito Não É um Quem já tem Esse benefício Não tenho não Não tenho não Só tenho As graças De Deus Mesmo Entendi Bom Então Aqui Quem tá Enviando 100 reais Nossa amiga Rosa De São Paulo Graças a Deus Chegou Olha aí Eu já comprei Um óleo Ali Um pedaço De carne Pra mistura Já Aqui Era só Seu Nelson Assim né Ia ser Sem Sem Só que a Anete Cheguei na rua Ela disse Faltou óleo Aí Faltava o feijão Ontem Aí eu Tirei lá Pra mãe Diz pra mãe A mãe Dá Aí 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 passando O dia a dia Graças a Deus Dá pra ir passando Mas aí Chegou na hora certa Sei como é que é Não tá sendo fácil Pra mim Eu tô recebendo mil real É mesmo Pra mim é Sabe por quê? Porque dá pra comprar 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 pra vocês Aqui as copas A gente se alimentaram Pra mim tá bom A gente passou um carro Aqui em alta velocidade E a poeira E a poeira Vem toda pra cá Estamos aqui Na sua casa hoje Porque às vezes Eu não lhe acho Lá eu entrego pra sua mãe E aí muitas pessoas Ah não Eu quero ver o Gil Porque nossa Eu tô aqui Pro outro lado Aqui As pessoas me vendo Aí graças a Deus A gente tá No mesmo jeito Assim De Conversar As pessoas Se comovendo Comigo ainda Que graças a Deus Daí é em primeiro lugar Sim É quer dizer No dia que É como eu tava falando Agora Muitas pessoas Aqui Vizinhos Aqui Esperantina Aqui do Na região né É região Pensa que eu Que eu tô recebendo Porque na hora Que eu errei meu pé Aqui Pensa que toda coisa É Um já tem só Do dedinho Aí desde que tá tos Como eu conheço Aí é rapidinha Pá Não sei Só na mão da advogada Não liguei mais pra ela Não Mas a Como é que se diz Aqui Assistência social Ah sim Ela tá dizendo Não esmureça não Que você vai receber Esse rapaz Cada eu morrer Não receber não Tostão Recebe Recebe Vamos aguardar Bom então Foi nossa amiga Rosa de São Paulo Que ele enviou Cem reais Obrigado Essa grande ajuda Aqui pro Gil Dona Rosa de São Paulo Guarda esse papelzinho Obrigado Dona Rosa Você fez uma alegria Pra mim Viu Tá certo? Certo Muito obrigado E Chico Museu também Que quer fazer essa visita Com certeza Muito obrigado Meus amigos E acompanha o vídeo Que agora eu vou Pra outra região E que eu posso estar aqui Muito em breve Viu Gil Graças a Deus Tomara Gente amiga Aqui com nossa amiga Glauciane Tudo bem Glauciane? Tudo bem Gente o João Hoje não está O João está pra pescaria Na região Você até fez o arroz Esperando esse peixe Né? É Quem é pescaria Em açude O risco é muito grande De ter peixe Né? E quando é no Rio Muito difícil às vezes Você pegar Mas no açude Enfim Tá levando a vida Né? É No entanto Nosso amigo Da empresa AlicaJGF João Galberto Galberto É de Landry Salles Piauí E mora em São Paulo Ele mandou Cem reais Para o Chico Museu E eu pensei logo Em vocês aqui A situação difícil Falei com ele Se não Fique à vontade No entanto Ele mandou aqui Pra vocês Cem reais Aqui está Nosso amigo Lá da empresa AlicaJGF João Galberto De Landry Salles Piauí E mora em São Paulo Portanto Mandou cem reais Pra você Pra mim Mas estou repassando Pra você Eu agradeço De todo jeito Agradeço ele Agradeço você Meu Deus Você emocionou É sempre É sempre anônima Ela mandou Ela mandou aqui Pra você Cem reais Portanto Uma hora Assim Bem Bem Que a gente Está bem precisando Final do ano Não é questão de final do ano Porque a gente precisa Todo dia Independente se é final do ano E muito obrigado É de Landry Salles Meus amigos Estamos aqui com a Janiele E quem é essa mulher mesmo A figura Dona Rosa Dona Rosa Ah Eu não sabia mais Que era a senhora Eu achei que era a dona figura Você está feliz? Não Não Fale mais alto Estou Ah Senhoras e senhores Enquanto o seu Luiz Já não conversa Com as visitas E tem outra visita aqui Com a nossa amiga Marinalda Aqui com a gente Conhecendo aqui de perto A família do Queima lá Parece que escutou Queima lá Estou ali Escutou Quem é ele? É É um Jão Jurado Pronto Senhoras e senhores A nossa amiga Nossa amiga Francisca e Luzia de Cajamar Que é o mesmo Cartelino Pneus Mandou 50 para a Janiele E 50 para a dona Rosa Aqui está Muito obrigada Seu Luiziano Pode guardar para você? Muito obrigada Não Eu só Eu volto aqui no meu bolso Ah Você tem um bolsinho aí É mesmo a dona Rosa É mesmo Esse aqui é um bolsinho Eu sei que não tinha Mas tudo bem Tem do lado Do lado né Do lado Porque ele também tem ali Ele está à frente Ah sim Você vai comprar o que dona Rosa? Ah Vai comprar Merenda A merenda A imaginação dela É mais é merenda Ela raramente fala assim Carne, arroz Mais é merenda Mas o que é a merenda? É assim Palmito? Ah É boa Achar os meus pães Pão Frango Ah Cocoricô Pois foi nosso amigo Francisco Luzia De Cajamar Mandou também o personagem Do Chico Web Você vai ver lá No canal do Chico Web Muito obrigado Seu Francisco Seu Francisco E a dona Luzia Alô pra vocês Alô Muito obrigado Seu Francisco E a dona Luzia De 50 reais Chegou uma boa hora E este dia Lá em casa Ele está na prato Ainda está Para a igreja Está licenciada Dona Luzia Pode ir Seu filho está com 15 dias Que quebrou um braço E aí Você não podia ficar Com ele lá no hospital não? O dia não Que a neném Fica chorando Ah Que a neném E aí E o outro alterado Na ausência do pai Faltando neste alimento Né? Está faltando alimento Eu estou com Meu neném Está na tereza E na operada E eu estou com O outro em casa Também operado Aí ele em casa Está sem alimento Sem merenda Para nós E muito obrigado Que seu Francisco Que lua E muito obrigado Mesmo Chegou uma boa hora Vou comprar A merenda Tizinha Muito obrigado Que Deus Lhe abençoe Todos os dias Você e a sua família Muito obrigado Por tudo E quero agradecer Aquela outra moça Também Que mandou Esquerda Aquela vez Que eu saí aqui Que eu não estava Que a dona Rosa Foi que recebeu Foi Dona Rosa Você entregou Dona Rosa O dinheiro dela Entregou Só para ver a reação Você entregou Dona Rosa Claro que entregou Eu esqueci o nome dela Neste momento Mas ela está sabendo Que é ela Também não lembro E muito obrigado De coração É Que vai dar para Comprar merendias Para os meninos E que boas coisas Aconteçam Muito em breve Duas crianças Operadas O marido Não está em casa Que era o que estava Botando as coisas Dentro de casa Está com o neném Na minha queresina Aí no momento Só está ele em casa Cuidando do outro Que está operado Também Sei que é do Seu filho Sobrinho Né? Do meu sobrinho Que eu criei Desde pequena Pois é Muito obrigada Eu agradeço a todos E agradecer também A Marinaldo Que conseguiu Também A dona Marinaldo Também Que me deu Uma força e tanto Está dando ainda E está dando E muito obrigado Todo dia Eu que agradeço De poder ajudar Muito obrigado Que Deus agradeceu Todos os dias Você e toda a sua família E a nossa também A todos que ajudam Amém Muito obrigado Meus amigos E acompanha o vídeo Que a gente vai para outra região Quer dizer A gente vai dormir E amanhã a gente continua O convite recebido Que é um café ali gente Queima lata Queima lata Eita meus amigos Já é a noite Estamos aqui com Nilton da Mata Que a gente já está vindo De outra região A gente vai A gente volta Enfim Falei para o Nilton Vim aqui a tardinha A gente estava de sair Das pressas E terminou Indo com a gente A comunidade Que era tão calminha Está em barulho Ali né Estamos usando aqui A iluminação Portanto Nilton Nosso amigo Assistiu o seu vídeo Lá Nosso vídeo Indo para a casa Dos irmãos Que moram Dos irmãos lá Da bananeira Que moram junto Na mesma casa Nosso amigo Marcos Soares De Londrina Paraná Ele falou Eu preciso mandar Ajuda para o Nilton Falei Beleza Aí mandou para você 200 reais Não saiba O Natal Nem imagine A felicidade Rapaz 200 reais É um Natal Meu nome dele É o Marcos Soares Marcos Soares De Londrina Paraná Londrina Paraná Meu amigo Que Deus lhe abençoe Muito obrigado Feliz Natal Para você O próximo ano novo O senhor quer o Nilton Da Mata É isso Muito obrigado Pelo presente Porque esse presente Aqui é o Natal Pronto Comprar aí De tudo Que você possa imaginar Tudo Nosso amigo Marcos Soares De Londrina Paraná Muito obrigado Também aí Por ter ajudado Nosso amigo Nilton Guarde esse papelzinho A ele e toda a família Guarde esse papelzinho aí Eu estava guardando Isso aqui É um documento É um documento É verdade Muito obrigado De coração mesmo Que Deus abençoe ele E toda a família dele Graças a Deus Esse Natal Agora Sendo feliz Estava meio preocupado Final do mês Final do mês É isso mesmo Vou botar aqui Num velo Mas pronto Está entregue Da estrada Agora o Nilton Vai ter que O Nilton não dorme Assim tão fácil Nas casas né Não é difícil dormir Porque a mulher Chega preocupada A sua cor Chega preocupada A próxima vez Estraga ela também Mas não vai ter Preocupação Porque Tipo assim Esquerda Na estrada De poeira né Sim sim Às vezes mesmo Que a pessoa toma um banho Mas a roupa É a mesma né É verdade Será assim Traga a bolsa Com roupa nova Mas valeu a pena Muito obrigado Mais uma vez É só felicidade Muita felicidade mesmo Esse Natal Que Deus deu um Natal Para ele E toda a família dele Um próximo ano novo Que ele realiza o sonho Que Deus abençoe ele E toda a família E muito obrigado De coração Com certeza E vamos dormir Que amanhã tem mais vídeo De recebidos Muito obrigado Gente maravilhosa Gente maravilhosa Que amanheceu Que amanheceu aqui Foi nosso amigo Antônio José Tudo bem então José Tudo bem Se a gente avisar Que a noite inteira Foi chuva Chuva que molhou tudo Bastante Chuveu também pra lá Foi mãe Pronto Que maravilha Acabei de mandar você Conferir aqui Se tem 200 reais Porque eu estou Sem dinheiro no caixa né Tem que ir no Nubank No banco E aí 200 reais Não é isso 200 reais A nossa amiga Madalena de São Paulo Mandou pra você Pra você continuar Comprando seus remédios E assim Cuidando da saúde Tudo bem Tá certo Tá certo Pois é Estou aqui Mais uma vez Presente Com Chico Museu Recebendo Número 200 Essa impostança Chegou na hora certa Estou abastecido Por uns 20 dias Ou mais um pouco Estava precisando Do alimento Estava essa semana Passando Estava difícil né Estava fraquinho Tomando fraco Mas tinha um remédio Que uma pessoa Mandou pra mim Uma ajudinha Comprei 3 caixinhas E tá tendo bastante Remédio Para uns 20 dias ainda Sei seu Mas o alimento Estava fraco Eu estava pra chegar aqui Estou aqui Porque estou precisando Não estivesse Não estaria Certo Eu sei disso É verdade Estava imaginando Quando eu bem Imaginei O Mário me deu A resposta É o Fulho A sua cara Você não estava Em casa deste recado Para nos reaparecer Urgente Aí eu cheguei aqui Pois eu agradeço Madalena Você E outras pessoas Mais Que tem me abastecido Um pouco Que precisa E não posso Trabalhar Estou levando Tomando remédio Não pode faltar O alimento Que é suficiente É pra ter Estou Estou aqui E obrigado Agradeço Vocês aí Nota 10 Para todos vocês Que estão me ajudando Pronto Exatamente Você está Às ordens Cheio que o museu Pode Dizer Não Já disse Tudo bem Mais do que o papelzinho Madalena De São Paulo Inclusive Está se organizando Para vir O estado do Piauí Novamente Aqui né É Maldato Eu lhe aviso Mas não vai Curtar Vai não Vai não Vou conhecer Pessoalmente Não é isso Tudo bem E é isso aí Tom Zé Cuide da sua saúde Da sua alimentação Porque o caso Não é sério O caso é sério Quer dizer É O caso é sério O tempo que o médico Me deu Daqui até junho Para fazer Novos exames Às vezes Enquanto Eu tenho Assim Um sintomazinho Aqui A gente Quem tem problema Continua um pouquinho Pode tomar remédio Mas Tem horas Que apresenta Mas Quem tivesse O que desenrola Antes de junho Eu fazia novo Exame Para saber Como é que vai Como é que está Então Se precisar Desviar o remédio Reduzir O novo Ou precisasse Novo tratamento Que de qualquer forma Preciso Então Eu não estou Podendo Para ir a Teresina Com o transporte Um acompanhante Será mais alterado Um pouquinho O trocado Sim Com certeza Mas eu te relegando Está bem Eu vou me alimentando Um pouco Esse povão aí Me ajudando São Paulo Eu não estou Sabendo o nome Da pessoa E me ajudou Eni Eni Mas não sei o nome Do lugar Obrigado aí Vocês Eni É o Elton Filho da Madalena É a Madalena Elton também Me ajudou E ajudo Na hora Que precisa Exatamente E todos os amigos Muito obrigado E acompanho o vídeo Pronto Minha amiga Madalena Voltei novamente Aqui Como eu lhe disse Tinha acabado de chegar E você tinha enviado A doação para cá E aqui estou novamente Que na outra vez Estava só a Glauciane Que já houve tido pescar Inclusive tem peixe Na geladeira Não é isso E aí daqui a pouco Vai ter também jantar E parece que é peixe cozido Não é isso Senti pelo cheiro Do cheiro verde É Tentador Convite Final de tarde Clima está frio Tilápia né Mas tilápia o que? De um quilo? Não né? Pode dar não Uma randa É mesmo Vou com ele mesmo olhar Bom no entanto Nossa amiga Madalena Ela sabe da sua história Que já fez do cirurgia Nos rins E tem que tomar medicação E tem dia que trabalha E tem dia que não trabalha Porque Só quem teve problema de rins Sabe o que que é Ela mandou para o casal Que sabe quanto? Duzentos reais Olha que maravilha Maravilhoso Aí eu quero ser conte detalhada Porque Eu ia ser trocado Ou seja Nossa amiga Madalena Nosso amigo Elton Que é o seu filho Que mora em São Paulo Inclusive Ela está se preparando Para vir novamente Aqui ao estado do Piauí Quem sabe fazer uma visita Aqui ao João Não sei se ela gosta de peixe Nem me lembro O carro está até Nós somos de lá em casa Eu acho que tinha peixe Sabe Que não há ideia Se este dia Pronto Confira direitinho Tem meia hora Para conferir tudo Pode ser E a gente confere A nossa prestação de conta Ela é exatamente Nesse momento aqui Oxe Naquele dia Ele faltou 20 contos Eu falei Meu Deus do céu Aí vai ficar assim Pensativo Então a prestação de conta É aqui Portanto Está entregue Está registrado E aí Para comprar Alimento Para mais Para final de ano Está chegando aí E a dona Glacia Para você lembrar Da gente E você nem imagina Como chegou Numa hora certa Na hora Na hora Que a gente está precisando Para comprar Mesmo Alimentos de meia Para a gente Está precisando Exatamente Claro Nossa E depois Dessa tarde Que choveu aqui O casal O casal Aqui em frente A varanda Olhando aqui A paisagem Enquanto Os cupinhos Saem do buraco E ficam voando Por aí Lembrando Fazer as plantações Você vai plantar Nesse ano Pé de macarrão Não é isso? É É isso aí João tem Uma roça Ele planta arroz Milho e feijão Pois é E aí Só alegria Só alegria E agradecer Em meio de tanta dificuldade Que a gente passa A gente sabe Que as coisas Não estão fáceis Tanto não está Para a gente Como para todos E tem gente Que lembra Da gente Ah com certeza Pode ter certeza Como tem Está certo Nossa amiga Madalena Muito obrigado Muito obrigado Dona Madalena Muito, muito, muito Obrigada Que Deus abençoe A nós todos Dizer Dizer que muito em breve Muito em breve Tem mais vídeos Recebidos aqui Na TV Cultural Chico Museu Se o seu nome Não passou aqui Aguarde Que vai sair Nos próximos vídeos Mesmo assim Se o seu nome Não passou Nos próximos vídeos Entre em contato Por onde você Entrou com a gente Pela primeira vez Lá, enfim E a gente atualiza Nossas conversas Assim É um trabalho Que já vai fazer 14 anos Um bom tempo Pois muito obrigado A todos Valeu Chaguinha Pescador Valeu Dona Marcelina Tanto tempo É, tanto tempo Que a gente não se viu Tem uns 4 meses Ou mais, né Tem mais Tem mais Dona Marcelina Que conta tudinho Os dias que eu não vim E pergunta O que aconteceu, né Eu conto tudinho Que eu já sei Que você ia errar Uns poucos dias Ali embaixo É, para outras regiões E hoje eu vim para cá Que as pessoas Me mandaram para cá No entanto Uma anônima Da cidade Nova Neon Rondônia Enviou para você 400 reais De alimento Já pensou? Anônima de Nova Neon Da cidade Nova Neon Rondônia Enviou 400 reais De alimento Portanto Vamos pegar E vamos botar Ali em cima da mesa E aqui está Meus amigos Uma compra Que no valor De 400 reais E também Aqui veio um frango Viu? Para já aproveitar Já fazer logo O amostro Já já Da nossa amiga Anônima da cidade Nova Neon Rondônia Que lembrou Que lembrou Da dona Marcelino Numa hora Bem Mesmo como se diz Gente, lembrando Que aquela Pija Aquele seu problema De pele Voltou tudo novamente Você já gastou Tanto dinheiro Gastei tanto dinheiro Eu estou vendo também Que agora tem um filho Seu também Que está todo E dele está maior Dele está Desde a manhã Daí coça Chega e sai sangue Ele arrasta Até a faca No espinhaço Porque não aguenta E quando eu sou Aí que é pior Sei Aí eu estou Sem dinheiro Porque o dinheiro Que eu pego mesmo É só para comissão Será que está faltando Você já foi Em especialista Já foi em dermatologista Já foi não sei aonde Já fez exame Já foi em Terezina E tudo de novo Fui em Terezina Mas só que Não deu certo Porque quando eu cheguei lá A médica de pele Tinha mandado ligar Que não era para mim ir Porque ela Desmarcou Arrachei Tinha desmarcado Aí quando eu cheguei lá Foi que ela despachou Aí eu fiquei esperando Está com mais de ano Que eu espero E até hoje Nunca apareceu notícia de nada Já me consegui Queixar médico por aqui Tudo de novo Na verdade você já falou Com os médicos Aqui da região Tudo de novo Tudo de novo Passa remédio Passa para mim fazer exame Eu digo agora Eu vou fazer Repara se eu consigo Um dinheiro Para mim fazer Um exame particular Para alguma coisa Se dá alguma coisa Porque por conta do sono Não dá nada não Não agora não só você Mas também é como o seu filho Que é o Dos mais velho Deixa eu ver Que só nós dois Que estamos deste jeito Eu não posso Nem passar o dia Que algumas pessoas Dizem que é empinja Outro dizem que não é empinja Mas coça que chora Gente É uma coisa de pressão Sai sangue Aí eu não posso Não ando usando Surtiando em casa Porque se eu usar Surtiando É pior Aí quando eu vou Para a esperantina Eu uso Mas quando eu chego Não que eu chego Arranco logo Porque não aguento Nossa Isso já há quanto tempo Já mesmo Que é Nossa isso aqui Fazer uns oito anos já Sei Ei Espera aí só um instante Aqui Como é o nome do apelido Menino Racismo Cabelo boto Ah espera aí Já já Isso aqui Fazer oito anos já Moço Isso aqui Tu luta com isso aqui Direto É muito tempo Aí Ela some Aí quando passa ali Uns dois meses Três meses Falta tudo de novo Sei E ele nunca sumiu Todo tempo é direto Daquele jeito Pois é Mas por enquanto Só em você dois Só em nós dois Ah certo Gente é impressionante Bom No entanto aqui está São 400 reais de alimento Que veio para você Para a dona Marcelina Aqui em Viretos Anacletos E a nossa amiga anônima Da cidade Nova Neon Rondônia enviou para você Portanto Você tem aí Natal e Anovo Com legumes Ou com Como é chamada Está abartecida Alimento Exatamente E aqui está o papelzinho Vem através dos contatos Chico Web E aqui está entregue A resposta Chega Agradeço muito Porque eu estava Prezando mesmo Que agora é o Sexta-feira Sexta-feirante Eu vou fazer a colação De grau dele Aí eu estava precisando Do rapaz Que está aqui É o Antônio O Antônio Porque ele tem um sonho De ser policial Já mudou de ideia Já? Ainda não Ah continua Aí sexta-feira É a missa dele Aí eu Sábado De domingo para segunda Eu vou fazer um almocinho Dele aqui Aí eu queria que eu Seja com essa Domingo para segunda? É do dia 25 Do dia 24 Para o dia 25 Oh meu Deus Isso aí eu venho depois Porque essas datas Mas muito obrigado Pelo convite Nossa E pela lembrança Aí eu estava precisando Disso aqui mesmo Bastante Porque aí eu Só roubo a rua Só de medir para tarde Aí eu já estava Precisando mesmo Então Tem um frango Aqui Acho que está Quarto de frango Bom enfim Está entregue Está restado Muito obrigado E acompanha o vídeo Que agora a gente vai Para outra região Gente amiga Aqui com nossa amiga Glauciane E João Foi a cidade Já que vira o Espiauí Será que foi lá Buscar peixe? A irmã dele A resolver negócios Portanto Recentemente estive aqui E agora novamente O nosso amigo Casal de Oeiras Piauí Ele enviou aqui 50 reais Para comprar aí O que você achar necessário Muito obrigado Acho que ele já mandou Outras vezes para você também Casal de Oeiras Piauí Já Já? Já Pronto Aqui de novo Com você Muito obrigado É sério Bastante Para comprar as coisas Sim Com certeza João E Glauciane Casal de Oeiras Piauí Enviou 50 reais Portanto Guarda esse papel Que é o nosso comprovante Muito obrigado E agora eu vou ali Para outra região E agora eu vou ali